Eu lembro perfeitamente do dia que a própria Xiaomi disse que os seus smartphones iriam subir muito o preço. E isso se tornou realidade, né? Você vê aí Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, vários smartphones da empresa subiu demais o preço e dificilmente a gente costuma até recomendar esses aparelhos tão caros, né? Só que aí existe uma empresa chamada OnePlus, que ela existe há mais de 9 anos no mercado, né? E tem quase que praticamente a mesma idade da Xiaomi de tempo de mercado, só que pouca gente conhece ela aqui no Brasil, né? No mercado afora ela é muito conhecida, principalmente por conta do seu lançamento que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês. Infelizmente a gente não tem um produto ainda, mas eu vou até pegar o conteúdo desse vídeo. Ó, deixem muito like nesse conteúdo aqui, tá? E se inscrevam no canal, porque a gente vai trazer esse modelo pra vocês. Eu tô falando, galera, do OnePlus 10 Pro, que agora nesse evento que ocorreu do AliExpress, que deve estar rolando ainda, né? Se tiver, vou deixar o link dele na descrição. Mas esse aparelho específico, galera, ele tava custando menos de R$3.000, o modelo 128. E é um aparelho que literalmente ele dá pau em qualquer smartphone da Xiaomi que existe. Jesse, você tá ficando maluco? Pois é. Galera, é um smartphone que tem o Snapdragon 8 Gen 1 primeiro. Isso aí já é sensacional. A tela é uma tela 2K com tecnologia LTPO, que é a tecnologia que a tela se adapta de acordo com a sua necessidade de 120 Hz. Ela tem um pico de brilho de mais de 1.300 nits. Tem Gorilla Glass 7 Virtus. Enfim, eu vou falar tudo sobre o aparelho nesse vídeo. Já vale um like aqui embaixo. E fica ligado que na descrição, provavelmente, eu vou deixar o modelo 256, que ainda tá disponível para venda. Que, inclusive, foi o que eu comprei pra fazer vídeo. Segue o print aí de que, realmente, eu comprei esse aparelho pra gente criar muito conteúdo. Roda a vinheta agora e vamos falar sobre a máquina destruidora de topos de linha da Xiaomi. Literalmente, né? Porque o preço tá muito bom. Simbora! E aí, galera? Prazer, eu sou o Gesso. Pois é, meu povo. Você já viu um smartphone hoje no mercado possuir uma câmera estilo GoPro? Como assim, Gesso? Pois é, eu tô falando do OnePlus 10 Pro, que tem uma câmera ultra-grande-angular de 50 megapixels desenvolvida pela Samsung, que tem uma abertura de 150 graus. Que é praticamente, pra quem não sabe, a mesma abertura daquela lente da GoPro, que faz aqueles vídeos super abertos, sabe? Pois é, pra quem não sabia, ele tem essa câmera incrível. Mas é poucos das coisas que ele tem a oferecer, porque ele é muito completão. Então, vamos falar sobre ele. Lembrando que a gente tem grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram, pra você que curte essas ofertas da China, pra você aproveitar sempre as melhores promoções e tudo, pra você não perder tempo em nenhum momento, tá bom? Vou deixar o link aí na descrição, é só clicar que você vai parar em um dos nossos grupos do WhatsApp. E também tem o Telegram que você consegue ver históricos de preço. Inclusive, segue aí o print do preço que a gente conseguiu registrar do OnePlus 10 Pro, modelo 128. Ele existe modelos de 8GB de RAM, 128, 8GB 256 e 12GB 256 também. O modelo que a gente comprou foi o 8GB 256, que saiu por 3.200, 3.300. Veja bem, qual é a minha linha de raciocínio fazendo esse conteúdo aqui pra vocês? Ó, pra vocês terem noção, o Xiaomi 12, da Xiaomi, é 3.300 reais. E o Xiaomi 12 não tem a mesma tela, o Xiaomi 12 não tem a mesma câmera. É outra parada, é uma coisa completamente diferente, que eu acho assim, que valeu a pena eu fazer esse conteúdo pra vocês aqui hoje. Eu vou comprar, eu vou fazer o unboxing desse aparelho em breve no canal. Mas se liga aí, eu vou apresentar ele em mais detalhes. Como eu já falei sobre a tela, agora chegou a vez de eu falar sobre o que ele tem a oferecer de desempenho. Pra quem não sabe, galera, ele é equipado com o Snapdragon 8 Gen 1, que é o mais potente do mercado. Ele é presente, inclusive, no Xiaomi 12 Pro, né? Só que, por exemplo, no Mi 11 Ultra, que seria o mais páreo a ele em relação à câmera, a todo o conjunto, já não tem. O Mi 11 Ultra tem o Snapdragon 888. O Xiaomi Mi 12 Pro já não tem a mesma tecnologia de câmera. Sim, vocês vão já já ver a tecnologia de câmera do OnePlus 10 Pro. Ele também possui memória RAM de 8 GB com padrão LPDDR5. Tudo que ele tem é de um topo de linha digno, tá, galera? Lembre-se disso. Outra questão também, que eu tenho que levantar pra vocês entenderem melhor onde é que eu tô querendo chegar, são as câmeras. Ele é o primeiro smartphone topo de linha do mercado. Frente iPhone 13 Pro Max, frente S22 Ultra, a Xiaomi 12 Pro. A todos esses, ele é o primeiro smartphone que faz vídeos em 4K, 120 frames por segundo, galera. Nenhuma empresa liga pra isso, mas ele liga. E os vídeos ficam incríveis pra você fazer um slow motion, um videozinho ali curto pra você postar nas redes sociais. Só ele tem essa tecnologia de gravar com tanta qualidade em 120 frames por segundo, que a informação do vídeo fica bem mais completa. Você faz um vídeo ali um pouquinho em câmera lenta com essa tecnologia, todo mundo vai querer saber como foi que você fez. E foi no OnePlus 10 Pro, porque o processador, galera, ele aguenta porrada, ele aguenta fazer esse tipo de coisa. Só que poucas as empresas trazem a tecnologia nesse nível, né, pra aproveitarem 100% de um processador tão potente desses, né? A câmera principal dele tem 48 megapixels, tem um sensor da Sony. O IMX 789, que é uma nova geração. O sensor ultra grande de angular é de 50 megapixels da Samsung, que como eu já falei pra vocês, cara, é sensacional a questão da câmera ultra grande de angular dele, né? Nenhum aparelho da Xiaomi na mesma faixa de preço, possui uma câmera ultra grande de angular de tamanho e qualidade de 50 megapixels. Pra completar, ele tem uma lentezinha telephoto de apenas 8 megapixels, né, que vai te dar um zoom ali pra fazer umas fotoszinhas mais crop e dar um zoom nos objetos que você mais quer. Ele também grava vídeos em 8K, tem estabilização de imagem ótica e também digital, né, que faz a combinação. Tem um modo ultra estável, cara, que faz os vídeos ficarem bem estáveis, sensacional mesmo. Ele faz fotos em RAW, tem foco a laser, foco dinâmico, cara, o aparelho é super completo de câmera. E pra completar, a câmera frontal dele tem 32 megapixels e diferente do Xiaomi 12 Pro, ele grava em 4K na câmera frontal. Chupa essa manga Xiaomi, Xiaomi, aprenda a colocar gravação pelo menos em 2K nos seus aparelhos. Xiaomi, faça isso, Xiaomi. É difícil, galera. Toda vez a gente fala, mas nunca muda. Sempre a Xiaomi faz um puta aparelho, mas não coloca gravação em 2K na tela, muito menos 4K. A OnePlus já colocou nesse aparelho aí. Pra completar a brincadeira, o OnePlus 10 Pro tem uma bateria de 5.000 mAh, calma aí. 80 watts de carregamento, não são os 120 presentes no Xiaomi 12 Pro, mas são 80 watts e carregamento sem fio de 50 watts. Tá vendo aí, cara? O aparelho é completo demais. Eu acho que só pelo fato das câmeras e da tela, tudo dele, né? Só da câmera e pelo preço já vale mais a pena que o Xiaomi 12 Pro. Claro que eu posso até estar me precipitando, mas a gente pode criar um conteúdo pra vocês, um comparativaço entre o OnePlus 10 Pro e o Xiaomi 12 Pro. E a gente aí já discute qual que seria a melhor opção. Mas fica ligado no canal que a gente vai fazer vídeo. Estou entusiasmado. Comentem vocês se vocês estão também. Porque finalmente a gente tem um aparelho top de linha, de verdade, que concorre aí com o iPhone, Galaxy. E o preço não é, sei lá, 5.000 reais, que nem quando a Xiaomi lançou o Mi 11 Ultra. Hoje ele tá mais barato. Mas, cara, se a gente compara, bicho, não tem nem como. É um preço muito alto. E aí o OnePlus chega com um aparelho de 3.000 reais, incrível, que dá pra concorrer com esses topos de linha que possuem preços absurdos. Chuta aí o preço do Xiaomi Mi 12 Ultra. Vai ser caro pra caramba. Já fica esperto que a gente vai fazer vídeo dele quando chegar também. Vou ficando por aqui. Segue nosso grupo de afetos e fique ligado no canal que eu tô trazendo muita novidade pra vocês. Pra gente cobrir todos esses lançamentos e essas novidades do mundo da tecnologia, tá? Valeu, galera. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Fui! Fui!